Para qualquer um que vai iniciar na área de cinema, seja publicitário, documentário, comercial, longa e etc., normalmente você vai começar como assistente de produção. E o assistente de produção nada mais é do que aquela pessoa que faz literalmente de tudo. Precisa tirar o lixo, vai tirar o lixo. Precisa limpar o pneu do carro que vai aparecer no filme, vai limpar o pneu. Precisa comprar água de coco para o diretor, porque o diretor só toma água de coco no coco. Então é esse trabalho do assistente de produção. Mas é muito legal porque você trabalha em todas as áreas. Você vê as pessoas de todos os departamentos da produção, você interage, você coloca o olho na lente para ver como é uma câmera de cinema pela primeira vez, esse tipo de coisa. Depois disso eu trabalhei em uma produtora de som, fazendo toda a parte de sonorização para um comercial. Então foi uma escola muito interessante de trabalhar nessa produtora, porque os filmes chegavam mudos ou com o som direto gravado no set de filmagem, na locação. A experiência de você assistir alguma coisa sem som te leva a perceber detalhes que muitas vezes você não viu, mesmo que você já tenha visto determinado filme 17 vezes. Porque o som acaba te distraindo, entre aspas, de algumas situações. Então você consegue perceber ângulos de câmera, posições, erros de continuidade, planos, enquadramentos, continuações, através desses momentos que você assiste sem som. Então era bastante interessante. A gente chegava com os comerciais, vinha o som direto, um maestro fazia toda a parte de trilha, de efeitos sonoros, e depois de locução, aí vinha aqueles caras com voz de trovão, um velhinho de bingala. Olá, boa noite. Bem legal, sei lá, era uma parte muito interessante. E por ter tido experiência com áudio e vídeo, eu acabei trabalhando como rádio e TV numa agência de publicidade. E o rádio e TV justamente é quem faz o link da agência com as produtoras que vão ser contratadas para fazer o spot de rádio, ou o jingle, ou o comercial. E é muito bacana esse trabalho porque é uma responsabilidade escolher quem vai dirigir determinado comercial, ou que produtora vai fazer determinado comercial. E cada produtora tende a ter um foco, ou tende a ter um diretor mais específico em algumas áreas. Então, se o filme é relacionado à família na mesa do café da manhã, determinado diretor é melhor do que aquele diretor que gosta de trabalhar com filme de carro. Então, tem uma linguagem, isso é bacana na hora de se pensar, e é o trabalho do rádio e TV dentro de uma agência que faz essa seleção, colhe todos os orçamentos, seleciona quem vai ser feito, normalmente acompanha ou não a filmagem, e depois vê toda a parte de pós, vê a quantidade de cópias que vão ser emitidas para a mídia, e assim vai. Também foi muito bacana nessa agência, terminado um ano de trabalho nessa agência, que eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado. Antes de escolher a escola, eu pesquisei muitas áreas dentro daquilo que eu podia bancar, num prazo que eu queria ficar, e que não fosse um mestrado de quatro anos, assim por diante. Então, eu escolhi, pesquisei muito, e a escola que eu achei que me enquadraria é a AFI, a American Film Institute.